Fora, Tchê Chalê! Tchê Chalê! Tchê Chalê! Tchê Chalê! Tchê Chalê! Meus dias fico na escuridão O teu sorriso me persegue e o teu ser pela casa me entorpece e me deixa... Eu quero mim só vocês, só vocês! Um, dois, três! Tô bebendo demais! Tô saindo demais! Já não volto pra casa! Fico a noite acordado! Tô chorando demais! Tô bebendo demais! Tô saindo demais! Tô saindo demais! Tô saindo demais! Tô saindo com a companhia sobre 맛! Tô saindo demais! Do nossoazioni! Tô louco prases... Tô Services! Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Vem coral, vem coral, vem coral Tô bebendo demais Tô saindo demais Coisa linda, coisa linda Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Vem, vem, vem Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Serginho Serginho Coisa linda, tia chaleira, que honra Uh! Será que a galera de Santa Maria sabe essa música? Vai! Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto, já não volto Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto! Já não volto pra casa Viva a noite, acordado Tudo aqui Coisa linda, senhoras e senhores Que honra, Tia Chaleira Obrigado